Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e estou trazendo mais uma vez uma super e mega jogatinada de Cruises 2. Nós paramos aqui nessa, digamos, segundo capítulo, né? Deixa eu desligar meu celular, que o celular tá tretando. Toda vez que eu vou gravar um gameplay, o celular começa a tretar, cara. Eu desligo as configurações desse celular. Tinha que ser um celularzinho da positivo, né? Aí daqui a pouco parece que a configuração dele de atualizações, de notificações, até de vídeos ali que saem novos, começa a apitar, entendeu? Aí até me atrapalha fazer o vídeo, por causa dessa barulheira dele. Aí o que que acontece? Nós paramos aqui no segundo episódio. Fizemos o primeiro episódio dessa saga e hoje estou trazendo o segundo pra nós darmos continuidade. Então segura na cadeira, prepare seu coração para fortes emoções e vem contigo. Vamos ver o que que nos aguarda aqui. Enquanto nada, novo. Vamos ver as armas que eu tenho. Bom, eu tenho essa daqui, que é de calibre grande também, né? Aqui dá pra soltar? Dá. Consegui entrar aqui dentro. Se eu travar... Ih, é uma 12? É uma 12. Vou pegar não, meus amigos. Não curto 12 não. Meu negócio é... É técnica, sabe? Dá pra tentar jogar com técnica ainda. Dá um super chute nessa cadeira pra tirar ela do nosso caminho. Opa! Vou pegar... Vou ouvir explosões, hein? Ih, Rafael. Acho que eu tô recebendo visita aqui, hein? Parece que quando eu me aproximo daqui... Eu escuto explosões? Ó... Sabia que eu não tava sozinho. Minha nossa. Uma nave, cara. Uma nave ali, estilo... Estilo nave de robô gigante Tokusatsu. Quebrou tudo, cara. Arrebentou com tudo. Meu personagem, como não é nada bobo... Ele já ativou logo a... A proteção. E eu vou ativar de novo. Não, não vou gastar, não. Quase que agora não vai acontecer nada de novo, não. Cara, rapaz. Bom, agora o boneco já empunhou normalmente a arma. Então é sinal que algo vai acontecer aí, né? É, eu tenho aquele caminho ali pra me seguir em diante. Escaldado, cara. Porque os inimigos aqui, eles gostam de aparecer já... Já dando as boas-vindas, sabe? Nem sempre eles me dão tempo de pensar, né? Olha um aí já. Morreu de headshot. Temos mais um ali. Ele não vai me ver agora, que eu tô de walking dead. Quebrei ele. Foi que nem tirar a doce de criança. Morreu feito um patinho na lagoa. Vamos ver essa arma aqui, cara. Se vale a pena. Cara, arma maneira, hein? Mas parece ser uma arma de calibre doce também, cara. É, é uma arma de calibre doce. Tá valendo. Primeiro vamos dar uma vasculhada aqui. Ó. Ele me viu, cara. O que é 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 o que Que feio Atacando pelas costas Duro na queda, hein, filho Caraca, me deu trabalho agora, mano Ah, tu não morre, cara Quantas vidas tu tem Aqui não dá pra abrir Então provavelmente não é pra Pra ir pra ali, né Tem que ir pro ponto azul Naquela hora eu comecei a ir E parei É bom olhar pro alto, ver se não tem nada também A gente não ser surpreendido Aí, opa, vai acabar Aqui pra baixo Não tem nada, né Cara, eu vou trocar essa 12 Por essa arma aqui Trocou ou não trocou? Hum Parece que ele não trocou não, cara Ah, vamos comer essa mesmo então Tá tranquilo E será que é uma boa ir por baixo? Eu acho que eu vou ficar no meio da confusão Indo por baixo Eu acho que eu teria dois caminhos Por baixo ou por cima Como esperado, né Como esperado, né Também vou jogar granada também Ó, granada de novo Caraca, eles tão chatos, cara Tão bem enjoados com esse negócio de granada Aí tudo da hora Mano, eu tenho que pensar numa tática aqui Pra eliminar esses caras Merda O infravermelho não dá alcance lá Isso que é o problema Eu acho melhor o trocou de arma, sabe Pô, o boneco tá agachado ainda, cara Tô vendo que o boneco não tá correndo Eles me viram Porque eles tão atirando feito uns loucos A musiquinha aí de suspense aí Tá rolando O cara aqui tá cheio, mano Tá cheio deles aqui Vou puxar pra cá, mano Aqui pelo menos só tem um, né É o que parece Cadê ele? Um deitor, né Caraca, não morreu, filho? Tudo na queda, hein Ah, head Headshot nele Cara, essa arma aqui é boa O problema é que ela tem pouca munição Isso não vai me trazer vantagem Não era pra ter pegado essa 12 mesmo Cara, essa que é verdade Cara, tem alguém no alto então, mano Só pode Desci até num túnel aqui Então vamos seguir por esse túnel, né Vamos ver o que a gente consegue com isso Caraca A minha sorte Ih, opa A minha sorte é a armadura Mesmo assim Tá dando ruim pro meu lado aqui Carrega, carrega Isso Pelo menos a armadura carregou Cadê o outro? Esse ônibus aí nem adianta que não vai explodir, mano Tem que ficar dando tiro nele Opa, granada Caraca É melhor eu descer aqui um pouco, cara Calma, calma É melhor eu marcar um 10 aqui, ó Que a coisa tá frenética, mano E eu só tô com pouca bala, hein Pô, tem uma granadinha? Pô, deveria ter uma granada pra tacar nele Alguém deixou uma arma aí? Ah, isso melhora um pouco a minha situação Pô, esses pontinhos dourados, cara Olha lá, lá na janela, tá vendo aí? O que eu imaginei, cara Que tinha alguém no alto Ele não morreu, não, hein Caracoles Desce, 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 desce Pô, isso tá feio, hein Vou lá ter um Get over here Ali Os caras tão abusados, mano Me dá essa arma aí Me dá essa arma Pô, o boneco demora a pegar, cara Pega, pega, pega Caraca Caraca, ele tá ruim de morrer Esses carinha aí, hein Meu Deus Eu vou ter que chegar perto, cara Pra atirar Ó, vai acabar Ah, ele morreu Daqui a pouco melhor as coisas Deu um calibre maneiro, hein Caraca, tem música, cara Caraca, eles não morrem fácil não Eles também tem, mano Como é que se diz Eles estão com os coletes aí Bom aí, cara Colete a prova de bala aí Que pô Tô mandando muita bala E tão demorando a morrer Mas só tem a pistolinha Agora é Estilo máquina mortífera agora Opa, alguém nas costas Arrum, arrum, arrum Isso Mano, tem uma galera boa aqui Caraca, eles estão lá ainda Fugir, 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 fugir Caraca, mano Isso tá sério, cara Ah, ele não morreu, tá vendo aí Eles estão demorando a morrer, cara Que esses pipôs estão mandando Pra cima deles Pô, ele tá me vendo, cara E tá atirando de doze, hein Opa Caracoliz Ó, jogou uma granada, hein Atenção Bom, agora o meu sangue voltou Posso Posso ir lá chamar pra briga de novo Acho que a coisa tá preta, tá Caraca, gameplay mais Começou a todo vapor, mano Estão nas minhas costas E eles a enxergam de longe E eles a enxergam de longe, cara Merda Ele já era pra ter morrer Eu tinha acertado no coco dele certinho, cara Acertei no quengo dele certinho ali Isso foi mentira Isso foi mentira Vai ter mais por aí Opa Esse calibre aqui é melhor E esse calibre aqui em cima do Do veículo é melhor ainda Cadê? Não, quero Só quero Só quero isso Isso, garoto Só quero levar essa Essa criança aqui comigo Vai dizer que aqueles tanques Eles vão Porra, não acredito, cara O ruim é que ele fica lento pra correr, né Com essa ponto 30 na mão aí É o óbvio, né O certo é esse mesmo Ficar lento com arma pesada na mão Eu não posso nem chiar Todo Pró tem contra também Olha lá Um lá embaixo É o tiro Que custou A pegar nele, mano Mais alguém Pra trás Parece que tem mais alguém Ó, tem alguém ali, cara Eu que não tô vendo Mas tem alguém ali Vou ser por aqui, né Não dá pra descer por ali Cara, eu vou deixar essa arma pra trás Pô, essa arma aqui é boa, mano Aí ele largou aquela arma Ainda bem, mano Cara, tem alguém na minha costa, cara Olha lá Toda ela aparece Eu sou o pontinho amarelo, então Segundo o mapa Eu tô indo na direção certa Seguindo o pontinho azul Não sei, atenção É um helicóptero Não aparece ninguém. Aí quando eu for andar agora aparece, quer ver? Isso que é o foda. E tem um helicóptero aí, ó. Tem um helicóptero sobrevoando a área aí. Ah, ou seja, demora a morrer, pô. Não morre com uma rajada só. Aí tem que sair de combate. Aí tem que fugir do combate. Caraca, foi pra cima, cara. Tem que ter cuidado pra não esbarrar neles aí, querendo? Senão eles percebem a minha presença. Impressionante, cara. Como é que ele conseguiu fugir desse jeito? Tá cheio deles ainda aí, mano. E aquele pontinho vermelho no mapa, eu tô achando que é um helicóptero mesmo, cara. Opa! Ah, não morre, cara. Troca, troca, troca. O cara, a questão tá dando trabalho lascado, mano. Olha o tanto que tem ali no mapa. Olha ali os pontinhos vermelhos. Olha os pontinhos vermelhos em movimento. Então faz fila. Caracoles. Pô. Vão me dando bala, pelo menos. Pô, não dá nem nada, cara. Não quero desfazer dessa arma aqui. Essa arma aqui é boa pra caramba, cara. Eu vou até por cima, que eu sei que ele tem companhia aqui em cima. Aí. Ponto 30, hein. Ponto 30 é isso, mano. Aquela droga daquele veículo ali, ó. E eu não atingi ele, cara. E aí? E aí? E aí? o Deus tem Oscar e o bagulho tá tenso o ruim que o visor noturno também gasta também a estamina esse que é o problema e ele não morreu arrisco dizer isso ele não tomou cara eu dou sorte que esses caras não tem Rocket Lounge cara esses caras não tem lançador de míssil aí nesses nesses tanque deles aí senão esse é muito pior é ou pode ser que aconteça isso que eu falei agora E aí 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 e pô tem hora que o boneco para de correr de repente cara minhas balas para ir embora tem uma bomba e aí 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 vai eles invadindo aí estão ficando até folgada aí e aí acafunde morrer filho duro de matar e aí acafunde e aí acafunde e aí e aí e aí e aí e aí e aí Atrás dessa barricada aí, ó Com certeza Caralho, tá camufladinho, mano Tá muito bem camuflado Opa, tem tipo a beretinha Eu nem queria Ó, tem alguma parada pra fazer ali É aqui O que será que é pra fazer aqui, gente? Caraca, parece até um negócio alienígena, cara Uma peça alienígena, isso É pra entrar aí? É pra examinar E esse camarada aí que chama o meu personagem de profeta Sempre aparece pra dar umas coordenadas Aqui nos escombros tem também Será que eu vou ter companhia aqui? Meu medo é esse Ó, um lança-misso pra eu pegar Não é à toa, né? Vou até pegar o barulho de helipócrita já, cara Vou pegar, vou pegar Eu sei que vai ter treta lá fora Olha lá o helipócrita Ele vai fugir Atingi ele? Parece que atingi Atingi ele Menos mal Bom, agora o outro ponto azul Não é aqui É por cima, cara Quero desfazer desse lança-miss E pegar outra arma É que enfim acertei uma Aqui bem que podia ter Podia ter umas munições aqui dentro Aí Tá precisando disso, cara Ô, maravilha O lança-miss não pega Não é jogo Permanecer com o lança-miss Empunhado, não Será que é por cima? Acho que tá nada a olhar, né? Não, acho que aqui eu só vou dar uma volta Ah De certa forma Eu vasculho se Se não deixei nenhum mala pra trás aí Aí A resposta aí Ah, como é que consegue esquivar assim, cara? Esquiva muito, cara Pra eles Tá doido? Quais arma eu tenho? Tenho essa daqui Ah, então vou por essa Isso, hein? Papai, vem Essa aí Essa eu não esperava Vejo no som Vejo no som dessa Colher de chá, por Ah, uma parada aqui Que eu Não mostrei pra vocês Dá pra pegar esses veículos aqui Ah, dá pra pegar eles Mas eu prefiro ir a pé mesmo Pô, até quando vai correr aqui Eu gasto de estamina, cara Coisa ridícula Ah, de novo, cara? São incansáveis eles Tá lá, ó Lá que tá o É lá que tá a minha finalidade E os caras tão voltando Os pontinhos vermelhos tão voltando a aparecer no mapa aí Walking Dead É aqui? É, parece que é aí, ó Ah, que lixo Cara, parece que é aqui mesmo, mano Eu tô com medo de pular ali e morrer, cara Mesmo eu saltando ali com a... Como é que se diz? Com a... Com o máximo armor ativado Tô com medo do boneco morrer no impacto ali, cara Ah, não vou saber se eu não tentar, né? Então vamos lá Então vamos lá Vamos ativar o máximo armor E saltar daqui Era isso mesmo Seu sang... E olha que ela perdeu um sangue ainda O que será que me aguarda aí, hein? Ó Eu acho que isso é só quando eu tiver na... Na parte, né? Hoje é agora Era isso mesmo É que eu não tava apertando o botão certo Era pra apertar o B e o F Entendeu? Entendeu? Aí, o que que eu venho agora? Nada por aqui Ah, não Dá pra pular ali, pô E sair na mesma parte que eu já havia passado Eu já havia passado por essa parte aqui Opa, munição Ô, maravilha Papai gosta Que isso, cara Ainda tô com essa arma Não é mais pra tá com isso, não, cara Se não me engano Não é agora Que começam a vir os aliens, hein? Começar a vir os camaradas aí Estilo predador, mano Aí, ó Aí eles aí Vou lutar com esses caras aí Só com o máximo Um armor ativado Olha lá Danificaram minha armadura Caraca, nem atingi ele, cara Ele foge Mas vai voltar O problema é que agora é todos contra mim, né? Caraca, é eles que tão desse estilo, cara Eles mesmo Olha a rapidez da criança, mano Caraca, mano Sinistro, hein? É pra fazer alguma coisa aqui nele, aqui, cara É isso, escanear Eu acho que apertar o F É apertar o F Pra usar a nanomáquina dele Deve ser isso Eu acho Tecido alienígena detectado Interface disponível, olha lá A armadura desse personagem Nossa É tão Tão braba, cara Que dá pra fazer junção Até com Com essa tecnologia alienígena Olha lá Olha lá Que cinística Isso eu tô apertando os botões Um, dois, três, quatro Só isso, né? Agora vamos seguir nossa jornada Opa O que eu vi aqui Não, você fica Pistolinha rala Apareceu algo no mapa já Tô vendo que eu vou ter que usar o visor noturno aqui Vai vir aqueles alienígenas E não vai dar pra enxergar eles Quer ver? Quer valer o quê? Valer um, dois? Vai pra lá Ó, parece que eu já vi um ali, cara Eu jurava ter já visto um ali em cima Será que é jogo em por cima? Não, cara Não é pra Aí, pô Munição Então, mané Vou precisar, cara Que agora é o bicho Mano, a mana com esses caras aí Vai ser tenso Assim, sano Opa O que que eu vi ali? Parece que é a mesma arma, cara Eu vou precisar daqui mesmo Quase a mesma arma Opa, checkpoint alcançado Ele não me viu ainda Eu queria que ele me visse Aí ele não me viu Uma 12 agora seria útil Contra esses caras também, cara Acertei ele pra caraca também Acertei ele pra caraca também E não morreu E não morreu Falei Ainda joga uma granada aí, anda, cara É brincadeira, mano É brincadeira Além de não morrer Ainda dá um freiozinho aí, anda Agora tu morreu, cara Agora Agora eu te aposentei Agora 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 Ele vai vir Atenção que ele vai vir Vai vir por cima ainda Vou aguardar que ele vem Campeou, é? Vem Acho que deitou Deitou, deitou Tá fugindo, pô Ele tá me levando Ele tá me levando pro O território dele, cara Pra me lutar com os amigos dele também Tenho certeza que é isso Esses caras não jogam pra perder Esses alien aí, cara Olha lá Mais lá aparecendo já Tenho certeza que é isso O que que eu falei Ele morreu Acho que na hora, cara Agora eu tenho que carregar meu Estamina, mano Posso partir pro mano a mano assim também Ó, ainda tá vivo Vem ele Vem Ih, rapá Pinhão, sim Sorte que ele parou pra tirar Se ele vem pra cima Mandar A garfada do Wolverine Ali, ia dar ruim pra mim, cara Valência foi essa A sorte toda foi essa Munição Vou pegar uma muniçãozinha Pra essa armazinha aqui também Que eu amo essa arma Ah, pensei que ele tava vivo, cara Será que vai ter mais Cara, tá muito tranquilo, mano Tá dando preocupação Já vou até Ativar logo o máximo Armor aqui Será que é pra lá Não, eu tô Cara, eu tô embaixo Dos escombros totais Processo Tecido alienígena O que? Ó, tá assimilando Tecido alienígena Cara, essa armadura dele Ele é muito Muito brava, mano Nem sei se eu fui certo É ali pra cima Que eu tenho que ir Parece que acabou o episódio Proffit? Eu não sei o que você fez lá Mas o signo de sinal de sinal Vai louco É na tela Eu tenho protocolos de interface Rolando em todos os sistemas E um monte de biotech PATH documentation Com o nome de Hargreaves É como um tipo de Contingência Routine Ele é construído E aí Eu tenho Não sei o que isso Significa Olha, Take the FDR Get up here To the lab agora eu terei que ir até o laboratório onde esse cara tá né esse camarada é uma espécie de doutor Otacon aí doutor Emérico um cara inteligente aí que quer me ajudar né é um nerd aí o checkpoint avançado meus amigos a continuação desse essa incrível aventura vai ficar para o próximo vídeo Ok para não ficar uma coisa muito longa para que você possa assistir meu vídeo com mais frequência entendeu então te aguardo até o próximo vídeo na continuação de vocês dois aqui no seu canal do seu amigo Gaia até a próxima e fala verão